Padre Moacir Anastácio é um servo escolhido por Deus, um profeta dos nossos tempos, um homem que por meio dos seus 19 anos de sacerdócio, tem se tornado um verdadeiro instrumento nas mãos de Deus para levar o Evangelho de Jesus Cristo a milhões e milhões de pessoas. Através do seu ministério sacerdotal, Padre Moacir tem construído um dos maiores centros católicos de evangelização da América Latina. Onde acontece todos os anos, grandes eventos de evangelização. Padre Moacir, nesses 19 anos de sacerdócio, tem realizado também o maior evento paroquial do mundo, que é a Semana de Pentecostes, reunindo todos os anos mais de 3 milhões de pessoas. Com a tradicional bênção das velas de Pentecostes, através das velas, milhares são os testemunhos de milagres, curas e libertações. Nesses 19 anos, foram mais de 1.800 missas de cura e libertação, realizadas na paróquia São Pedro, no qual inúmeras pessoas têm alcançado profundas libertações. Há três anos, Deus fez surgir, através do seu ministério sacerdotal, a grande festa de Nossa Senhora da Primavera. Por meio desta festa, muitos católicos têm renovado ainda mais a sua devoção mariana. Há mais de sete anos, nasceu no coração do Padre Moacir, A Comunidade Renascidos em Pentecostes, juntamente com toda uma estrutura de evangelização, para levar e anunciar ao mundo a pessoa de Jesus Cristo. Neste ano de 2015, toda a família Renascidos em Pentecostes, Parabeniza Padre Moacir Anastácio, pela sua brilhante história de fé, pelo seu testemunho de superação e pelos seus 19 anos de sacerdócio. Padre Moacir, obrigado pelo seu sim e o nosso parabéns. Padre Moacir Anastácio Padre Moacir Anastácio Padre Moacir Anastácio